Sejam bem-vindos ao Jornal da TVSB Notícias, começando a edição de hoje, quarta-feira, dia 13 de fevereiro de 2019. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Então participe aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp. Se você tiver alguma crítica, reclamação aí do seu bairro, da sua rua, mande fotos, imagens aqui para a nossa central de jornalismo. Você aqui no nosso jornal tem vez, é a voz da população. E mais, você se inscrevendo aqui no canal da TVSB Notícias, dá um joinha aí, clique no gostei e também no sininho para que você possa interagir aqui junto conosco, tá certo? E receber sempre as notificações dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. A gente começa na área policial, a Guarda Civil Municipal de Americana. É, recuperou ontem, né, localizou dois carros furtados. Foi lá em Americana, a equipe da GCM localizou primeiramente um veículo Gol abandonado. O proprietário informou que não sabia do delito. Já na região do São Jerônimo, a Guarda Civil recuperou um veículo Monza. Nas duas ocorrências, nenhum suspeito foi detido. E parte do funcionalismo público aqui de Santa Bárbara do Oeste estiveram ontem na sessão da Câmara aqui da cidade. Guarda Civis foram até ao Legislativo para cobrarem sobre o parcelamento de seus salários e também melhorias por parte dos veículos, das viaturas da Guarda Civil Municipal. E também sobre o projeto de lei apresentado pelo vereador Carlos Pontes, da nomenclatura de Guarda Civil Municipal para a Polícia Municipal. Nós conversamos com Eliel Miranda, que é um dos representantes dos Guardas Civis aqui de Santa Bárbara do Oeste. Primeiro, que não há possibilidade nenhuma de nós discutirmos o telhado de uma residência que não tenha suas paredes. O servidor público de Santa Bárbara do Oeste está sendo sucateado aos poucos com terceirizações de trabalhos, com envelhecimento porque concursos públicos não temos, falta de valorização nos planos de carreira. E quando houve esse projeto da nomenclatura, mudar de Guarda Civil Municipal para Polícia Municipal, foi um projeto que poderia até ser colocado em um momento adequado com argumentações corretas. Mas a minha fala e a minha intervenção junto dos guardas, e na verdade eu estou aqui junto deles, mas o anseio é deles, é para que nós tenhamos a discussão da guarda discutida, pois se nós não tivermos pontuado o que nós temos hoje, nós vamos ter a criação de uma polícia municipal que na verdade não será de fato nem de direito aquilo que nós desejamos que a Guarda Civil Municipal, centenária da cidade que é, porque foi criada no dia 23 de maio de 1893, já faz. Os guardas municipais aceitam a discussão do projeto, aceitam a evolução, mas não aceitam que não seja discutido a real condição de trabalho hoje. Está aí o Eliel Miranda falando da situação de ontem, que teve lá na Câmara Municipal um quadro, parte de funcionários públicos estiveram por lá, assim que também como parte de guardas civis, para reivindicar aí os seus direitos. Olha, foi encontrado ontem à tarde, terça-feira, o jovem Júnior, conhecido como Juba, de 20 anos, morador do Jarquim Barão, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ontem nós noticiamos que ele estava desaparecido há mais de 15 dias. Ele foi encontrado na casa da mãe, na cidade de Serra Azul, região de Ribeirão Preto, que passa bem. Vem comigo, olha só, vamos lá para o Jardim Esmeralda, Planalto do Sol, aquela região ali da Rua Belo Horizonte, com a Avenida Tenente João Benedito Caetano. Gente, olha só a situação deste local, forrado de mato, entulhos, infelizmente. É pela falta de conscientização de algumas pessoas que acabam jogando lixo nesses locais aí, ó, público. Moradores ali pedem que a Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, possa fazer a limpeza. E atenção, hein, atenção você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, você que está aí acompanhando o nosso jornal, qualquer tipo de denúncia sobre descarte regular de entulhos, você pode denunciar pelo telefone 153. É o telefone da Guarda Civil Ambiental. Uma falta de respeito também para o meio ambiente. O Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui. Outras informações você tem no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil no AM 690. Até amanhã!